Em um estudo feito na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, foi visto que os pais gastam uma média por ano de 76 milhões de dólares somente nos Estados Unidos com refluxo em bebês. Baseado nisso, uma demanda grande que a gente tem na clínica pediátrica é o refluxo gastroesofágico em bebê. Esse vídeo a gente pretende falar de todos os mecanismos de controle de refluxo para tornar mais fácil a sua vida, para que você possa avaliar o bebê e dar uma intervenção mais certeira em relação às possíveis disfunções de refluxo no bebê. Eu sou o Léo Sete, irei aqui conduzi-los nessa jornada através dos mecanismos de antirrefluxos no bebê. Antes de continuarmos, é importante que você não deixe de inscrever no canal e dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que possivelmente possam estar ajudando os bebês a saírem dessa condição de refluxo gastroesofágico. Um dos fatores importantes da gente entender em relação ao refluxo, que não é normal ter refluxo. O bebê recém-nascido, gente, como mostra nessa imagem aqui, que é uma imagem modificada do livro do Lieberman, de 2011, e essa outra imagem ao lado, que é uma imagem retirada de um artigo, tá? Reparem aqui, para mim, a laringe do bebê é muito alta comparada à laringe do adulto. Então, o bebê recém-nascido, esse mecanismo anatômico, o bebê praticamente não tem pescoço, né? O mecanismo anatômico do bebê, quando ele nasce, a cervical, ela ainda não desenvolveu. Então, o que a gente tem é uma laringe alta. E isso, a epiglote também, o céu da boca, o ângulo é mais alto, é mais horizontal. E isso faz com que diminua a possibilidade de refluxo. Por quê? Porque esse esfíncter, que é chamado de esfíncter esofágico superior, o controle dele se dá pelo nervo vago, o décimo par craniano, que vai controlar os músculos para que não haja a nível superior, para que haja um controle de refluxo. Então, o bebê recém-nascido, ele compensa uma maturação do vago, nessa área superior, com a laringe mais alta. E aí, nos primeiros três meses, o pescoço desenvolve muito do bebê, inclusive o controle muscular. E o que acontece? Essa laringe, ela abaixa, que vai permitir uma variação de sons, que esse bebê começa a emitir vários sons diferentes. Diferente de um recém-nascido, que tem um padrão menor, né? Em termos de variação de sons. E aí, essa laringe mais baixa, à medida que a gente ganha, em termos de socialização, pela quantidade de sons emitidos, diminui a questão do controle de refluxo. Porém, esses três meses é fundamental para que o vago, o nervo vago, mature esse controle desses músculos que vão fazer o controle esofágico superior. Além disso, um controle fundamental a nível de bebê, além do esfíncter esofágico superior, que aqui está sendo mostrado, aqui nessa figura, a gente vai ter também o controle do diafragma. Olha, o esôfago atravessa aqui, onde a seta está mostrando. Chama esfíncter esofágico do diafragma. Aqui onde eu estou passando o laser. Deixa eu circular em verde, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Pois bem, aqui o diafragma chama região região do diafragma esofágica do diafragma, ou hiato esofágico do diafragma. Essa região, o diafragma, ele tem os pilares do diafragma que vai fixar aqui, na vértebra lombar, igual está mostrando aqui na figura. Os pilares do diafragma contornam o esôfago e fixam na vértebra lombar. Para que isso? Para que durante a contração diafragmática, eu tenho uma tensão, não permitindo que o alimento saia do estômago para o esôfago. Isso aqui é chamado de controle diafragmático do refluxo. O diafragma, ele controla mais de 40% do refluxo nos bebês. E olha que interessante, quando o bebê nasce, o diafragma ainda não está muito maturado também. Porque dentro da barriga da mãe, no desenvolvimento fetal, ele não era necessário para a respiração. O bebê não respira lá dentro da barriga da mãe. Ele treina o diafragma. Inclusive, o soluço é uma forma de treinar o diafragma. Mas à medida que nasce, e o bebê vai tendo que captar o ar do ambiente, o diafragma vai se tornando cada vez mais eficiente. Então, ele vai maturando também, como um dos principais mecanismos antirrefluxos do bebê. Além disso, aqui nessa região, junto com o esôfago, além do esôfago, o nervo vago também atravessa o diafragma. E o nervo vago ajuda a controlar essa região do diafragma. Além disso, agora lá dentro da víscera, dentro ali no final do esôfago, eu tenho um espessamento da musculatura lisa do esôfago, que é chamado de cárdia, que é uma válvula muscular que controla mais de 40% do refluxo. E essa cárdia, esse controle, a parte neural, quem controla a cárdia, é também o nervo vago, o décimo par craniano. Esse nervo vago, então, ele ajuda a controlar a cárdia. E isso é fundamental, a maturação dele, para o controle de refluxo. Então, dicas valiosíssimas, para a gente avaliar e tratar na clínica. Lembrando que, essa dica vale muito o like. Vamos ajudar o YouTube, a entregar esse vídeo, mostrar para o YouTube, que é um vídeo com muita relevância clínica, e entregar esse vídeo para vários profissionais, para que vários bebês possam ser beneficiados por ele. Resumindo, principais mecanismos anti-refluxos. Esfíncter esofágico superior, Esfíncter esofágico inferior, chamado de cárdia, no final do esôfago, e o próprio diafragma. Esses são os três principais mecanismos anti-refluxos, que devem ser avaliados, para termos uma boa abordagem, clinicamente falando, e uma boa resposta, ao refluxo gastroesofágico em bebês. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se, se inscreva no canal, conteúdos como esse, preciosíssimos para a clínica, vão estar aí disponíveis, toda semana para vocês. Além disso, não esqueça de ativar o sininho, para que você não perca nada, e também, ajude a gente, a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, dando o seu like. Um grande abraço para vocês, e até a próxima.